Opa galera, beleza? Aqui quem fala é o Polvi, bem-vindo à nossa série de Pokémon Fire Head. Estamos aqui upando nosso Metapod em busca de pegar a nossa Butterfree pra ser igual o Ash Ketchum da cidade de Palette. E estamos upando aqui tranquilamente contra esses Pokémon. De vez em quando aparece um Pokémon tipo pássaro e a gente fica ferrado, mas acontece a vida, né? Vamos usar a investida. Ratatau usou rabo-chicote. Vamos, a defesa caiu. Vamos dar uma investida novamente. Metapod perdeu o ataque e tomar banho. Mais uma investida. Ok. Ratatau usou rabo-chicote. Metapod de defesa cai. Eu vou dar mais uma investida, eu só vou dar uma investida mesmo. Beleza. Agora a gente vai ter certeza que nosso Metapod vai ser derrotado, mas... Vamos dar pelo menos um daninho pra ganhar um pouco de experiência, né? Contra o Caterpie. Vamos dar uma investida. Ah, nosso... Pupassaur evoluiu pra Ivysaur. Eu tava jogando um pouquinho um off aqui e eu evoluí ele. Tirando isso, não tem muitas alterações assim no... No jogo, não. Vamos lá, investida. Mais uma investida. Mais uma investida. Toma outra investida. A gente vai conseguir derrotar você ainda, meu amigo. Ah, a gente vai conseguir. Derrotamos. Criamos 37 de experiência. Vamos lá. Mais último. Provavelmente vai ser o último que a gente vai... Levada aqui dessa leva. E a gente vai pro Poké Center. Vamos lá. O nosso Metapod caiu. Vamos usar o próximo Pokémon. Ivysaur. Não, se passa o sonífero pra quê? O bicho tá quase morrendo. Ainda bem que eu perdi o ataque. Vamos usar o chicote de cipó. Tryhard, meu. Beleza. Vamos pro centro Pokémon. Depois continuar upando. Nossa. Nossa. Butterfly. Em breve a gente vai... Disputar com o Brock. A primeira luta do desenho. Do anime. O... Ash luta contra o Brock. O... O Ash tá com o Pikachu. E... E o... E o... Metapod... O Butterfly, né? Mas não vai. Não dá muito certo. Até Pokémon de pedra... A gente não tem Pokémon de água. A gente só teria Pokémon de água se a gente tivesse começado com a Spurton. Mas não começamos. Mas não começamos. Vamos dar uma investida aqui. A Tatatau do revestida também. Vamos dar uma 16 experiência. Vamos lutar contra o PJ agora. O terror do Metapod. Mas vamos tentar ganhar aqui. Opa. Ataque crítico. Pide hoje da investida. Opa. A gente já tá dando um dano no... No PJ. Beleza. 23 de experiência. Vamos continuar nossa jornada. Um Ratatau. Perdeu o ataque. WTF. Vamos dar uma investida. Rabo-xicote. Investida novamente. Vamos dar mais uma investida. A Tatatau desmaiou. Vai, Metapod. Investida. Mais uma investida. Mais uma investida. Mais uma investida. Entrei. Hoje, todo mundo. Eu tô cedo. O que tá acontecendo? Só porque eu não tô aqui? Ó. Uma 11 horas ainda. Aqui, caso ninguém levanta os gazonos. Ai. Vai, vai. 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 Vamos bater no Ratatau. Ai, o Ratatau vai derrotar. Não, eu vou derrotar o Ratatau. Vamos para o centro Pokémon. Quero que você crie o meu Pokémon, por favor. Obrigado. Vamos lá. Ratatau. Ganhamos 24 de experiência Vamos meter a pote, vai dar uma investida Beleza Vamos dar uma investida Oh meu sorriso Oh meu sorriso Já estamos quase upando Olha o vidro Estou envenenado Envenenado de novo Esse Pokémon é muito venenoso Estou uma investida na cara Vou morrer, vou se derrotar Ainda bem que ele não usou nenhum ataque de dano contra mim Mas o veneno vai me matar Vamos Opa Conseguimos o que queríamos Butterfree, olha que linda Aí Vamos já treinar ela Agora a gente já pode treinar nossos Pokémon em outros ambientes Ok Vamos explorar aqui embaixo A gente já sabe que na cidade de Pewter Que é a cidade que tem os dinásios Deixa eu lembrar aqui Muitos Pokémon vivem apenas nas florestas e cavernas Você precisa sempre de procurar em todos os lugares Já reparou nas árvores melhoráveis da estrada Elas podem ser cortadas com ataque Pokémon Sabia? Você sabe como cancelar a técnica de evolução? Quando o Pokémon está evoluindo você pode pará-lo É uma técnica que aumenta as habilidades do Pokémon Tá, mas ela não falou como né Não ajudou em nada Olha o boss que viridinho aqui Vamos brincar aqui agora Agora que a gente está no level mais alto Vamos brincar aqui Olha a Caterpia O que você pode se tornar um dia? Vamos testar o confusão NUUUUUUUUUUUUUUU Que dano Vai, investido A- O- 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 Vamos lá. Vamos ver se a confusão sola esse boneco com o ataque. Vamos tentar batendo esses pitches que tem por aqui em cima. Toma uma confusão, PJ. Ah, solado! Mais uma confusão. Olha, muito bom. Então, pessoal, o objetivo do vídeo foi concluído. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o like para mais vídeos de Pokémon. Até a próxima. Fique com Deus e falou!